Olá, vocês sabem o que é a judicialização das políticas públicas? É um movimento em que o poder judiciário tem se tornado protagonista na implementação dos direitos fundamentais diante da inação dos poderes legislativo e executivo. O poder judiciário tem se apoderado da implementação das políticas públicas e tem, por meio de decisões, determinado a realização, especialmente na área dos direitos sociais. É um tema extremamente polêmico se as políticas públicas podem ou não serem judicializadas. A corrente que defende a sua impossibilidade o faz da seguinte forma. Entende que estaria sendo violado o princípio da separação dos poderes, haveria uma interferência do poder judiciário na discricionalidade administrativa e estaria ocorrendo a violação do princípio da reserva do possível. Por seu turno, a corrente que defende a judicialização entende que ocorre a necessidade de garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio pilar de todo ordenamento jurídico, tem que se garantir o mínimo existencial e a normatividade da Constituição Federal. O que está previsto na Constituição Federal tem que ser implementado. Nesse sentido, o STJ, ao proferir o julgamento do Recurso Especial 1-185-474-2010, de relatoria do ministro Humberto Martins, ficou decidido que o poder judiciário não pode aplicar o princípio da reserva do possível na esfera da educação. De uma forma bem simplificada, o princípio da reserva do possível, ele regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Por exemplo, o Estado não compra medicamentos porque o dinheiro que será destinado para a compra dos medicamentos será utilizado na educação. Então, entre a educação e a saúde, o administrador vai analisar qual área ocorrerá este aporte de dinheiro, tendo em vista que, segundo os administradores, o dinheiro público é escasso. É muito comum, e por isso os tribunais superiores se manifestaram nesse sentido, que os administradores públicos afirmem que não vão construir, por exemplo, mais escolas porque o dinheiro será destinado à segurança pública. Não há dinheiro para as duas coisas. Então, eles elencam a segurança pública ou elencam a saúde, deixando a educação de lado. Inclusive, o STJ, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 436-996 de 2005, de relatoria do ministro Celso de Mello, restou decidido que a creche é um direito que tem que ser implementado. Os municípios têm a obrigação de garantir a vaga para as crianças, não podendo alegar o princípio da reserva do possível. Fiquem atentos a esse tema, que é um tema bastante polêmico, o da judicialização das políticas públicas, e com certeza será cobrado bastante nos concursos públicos. e com certeza será cobrado bastante nos concursos públicos. Obrigado.